Olá Ruivinhas! Hoje eu estou aqui para falar de mais um produto para ruivas, um produto da MAC para sobrancelhas. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo que esse vídeo vai começar! Então gente, como eu falei, eu estou aqui para apresentar um produto da MAC que eu não conhecia. Eu fui conhecer no dia internacional contra a luta contra a AIDS, porque eu fui maquiada lá na MAC do shopping Tijuca e aí as pessoas lá, as vendedoras lá passaram em mim e eu fiquei impressionada porque ficou maravilhoso e aí eu tive que comprar um para mim e aí eu continuei passando e eu realmente gostei e aí eu tive que vir aqui fazer um vídeo para você. Então o que eu estou falando é desse produto aqui que é uma máscara para sobrancelhas e é especificamente para ruivas. Tem para loura, tem para morena, mas eles têm duas cores para ruivas. Esse aqui que é o meu é para ruivas mais claras, é um produto mais claro e tem um para ruivos mais escuros. Então se você tem uma tonalidade mais escura de ruivo que eu, não tem problema que tenha uma tonalidade para vocês. E aí o que é legal desse produto é que ele vai deixar a sua sobrancelha arrumada, tipo num lugar sem bagunçar, ele vai tonalizar, ele vai botar uma cor na sua sobrancelha que vai ficar bonito. Então, principalmente para nós ruivas tingidas, que a sobrancelha vai crescendo e a cor vai saindo, aí a gente fica passando sombra e etc. Você não precisa mais passar sombra porque isso aqui já tonaliza no tom igual. E a sobrancelha vai ficando no lugar. tipo, eu que tenho sobrancelha muito cheia, muito longa, muito torta e ficando uma maluca, isso aqui fica parecendo ficar no lugar certinho e bonitinho. E para você que tem sobrancelha falhada, também vai dar uma força para ficar mais bonitinho. Às vezes eu passo a sombra por baixo e mais isso por cima para ficar ainda mais cheio, mais volumoso. Depende do que você precisa. Eu me maquiei, mas eu não passei nada na sobrancelha, eu só dei uma penteada para vocês verem como é que fica. Então, eu vou passar agora. Agora eu já passei nas duas sobrancelhas, então fica assim bem natural. Eu achei realmente esse produto maravilhoso. O preço dele é em torno de R$ 89,00. Foi o preço que eu paguei. Não é barato, mas eu também não achei tão caro. Uma máscara de cílios na MAC fica em torno de R$ 129,00, R$ 130,00. Então, eu achei que para um produto parecido, que seria uma máscara de sobrancelhas, eu achei que não é um preço tão caro assim. Ele está um pouco abaixo e é um produto que nas outras marcas eu não vi especificamente para ruivas. Eu já vi para loura, já vi para morena, mas para ruivas eu ainda não tinha visto e eu ainda não, como eu não vi, eu não tinha como provar se a qualidade era boa ou não. Então, esse produto eu realmente achei muito bom, muito diferenciado e eu acho que vale a pena. Eu não uso todo dia exatamente pelo preço, então no dia a dia eu uso a sombra mesmo, que aí é uma coisa mais prática, mais barata, então dá para usar, mas quando eu vou sair, quando eu tenho uma festa, quando eu quero uma coisa melhor que dure mais tempo e a minha sobrancelha fique arrumada para mais tempo, eu uso esse produto, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado da dica. Vai lá testar, eu estou indo para Nova York, quando esse vídeo estiver saindo eu vou estar em Nova York, então eu vou botar na descrição os preços que ele está na gringa, tá? E vou ver se eu consigo ver no Dutch Free aqui do Rio de Janeiro e eu vou ver lá nos Estados Unidos quanto é esse produto para ver se vale a pena comprar lá ou não, né? Porque isso vai depender do dólar de quando for a sua viagem, mas vou ver se eu consigo ver os preços para botar aqui na descrição, então você vai aqui na descrição e já olha o preço para comparar, tá bom? Mas pelo que eu soube, pela galera da MAC mesmo, parece que com o dólar alto do jeito que está, não estava valendo muito a pena comprar na gringa não, mas já vamos saber, tá bom? Então, se você curtiu, curte aqui embaixo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, eu também estou no Facebook, no Instagram como Bia com a Conturce e no Twitter como o blog Dicas da Bia. Beijo, ruivinhas, tchau!